Acabamos de realizar um teste de peletização com uma máquina de 10 HP com o rolete triplo, a denominada peletizadora Ceará. Acompanha conosco como é que foi esse teste, a umidade da ração, a complexidade de conformação da pelota e o resultado final que deu, beleza? Vamos lá! Aqui é uma amostra que veio para nós fazermos um teste de peletização, aqui é o Destino, Tonharia Marilha, Unidade Lini Costa 437, Alco Cafesal, Marilha 717500, 080. Aqui é um produto que é para peletizar, um teste de peletização e vamos desenvolvê-lo agora. Pronto, abriu o saco, mostra que um produto assim tem bastante fibra, cana, aparelho e casca de arroz, arroz tem um pouquinho também, aqui tem casca de milho, milho seco, um pouco milho aqui, e você vai conseguir peletizar esse material. 16.300 unidades, mas trabalhem su gesprochen. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.